Fala novinha, que feitou da produzida, queprezou praèmes tensões do Ford, 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 Ford A quinta A N oela o pau torando dentro da rai-luz Ela movimenta no beat do dodox Vidro embaçando, ela roçando na fivela O Baltoran e eu pegando ela O Baltoran dentro da Raios É na treta da Dinamarca Amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Que GRZ ele é foda Não dá mais, não dá mais Era um brilho que me dá O cabo que eu sento em mim é cabo Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Prostituta, prostituta, prostituta Ela sacanagem pra ela ficar louca Naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra quatro Debochado, debochado, debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra quatro Vem moreninha, desfazia moreno aqui Vem moreninha, desfazia moreno aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Eu ia dar ser a parte de morrer Falarei, pisarei, eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, faz a ser, tere, 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 tere Que liante é teu passeio, pato, pato, facente Um lado pro outro, quatro, com a sala da sala Falando, caba, 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 querendo rever Se teu pato, toma, 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 toma Quer, quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria? Pede putaria, então vou te dar Uh, uh, balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Tome, toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vença forte Não senta no colo do homem Faz o seu nome, mas não para não Não senta no colo do homem Toma uma retada, toma uma retada Toma uma retada, toma uma retada Tô encaixando, me botada, me encaixando Depois eu volto pra botada, encaixando Muito bravo, depois eu volto pra botada Fica enlouquecido, depois eu volto pra botada Fica difícil, é o FP que vai te pegar, acabou Toma uma retada, toma uma retada Ela brotou aqui na favela E tomou uma marretada Tomando, vai tomando Toma uma retada Não precisa brigar, vai O C.L. que tá te tacando Não precisa brigar, vai Mano, o B.L. que tá te tacando O A.L. que tá te tacando Na B.2 ela vai se atracando O C.L. que tá te tacando Por isso agora eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Mas fazer o que? Diferente das linguagens do meu coração é você Eu pulei na areia pensando o que era Água do Leblon Eu pulei na areia pensando o que era Pulee na areia pensando o que era Pulee na areia pensando o que era Pulee na areia Vanderlei Por isso agora eu vou beber Quântica da Rua tipo de An� Bastosa Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga, sou mais vinte do meu coração Maldosa, sabe como mexer de tensão Adora, Deus deixa a mão Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, assar na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, whisky, gelo no copo Louca, linda, me mandando branca Desce com panas, whisky com gelo de cor O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o copo Só balançando, balançando, balançando o copo Só balançando, balança, balança o copo A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Quer ser minha atriz? Amar de vermelho, assar na frente do bonde Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, whisky, gelo no copo É os hackers do FL Marca pra nós se ver Pode ser pré-feveira Hoje eu quero você Vem me satisfazer Outro jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de ropa, ropa De quatro, eu jogo rabo De quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de ropa, ropa Tá espelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com a mãe, com o carinho Faz o movimento E sentando de quatro Tem uns nupes de pé E sentando de quatro Disp線so